Eu sou o Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora, JBR News. Polarização faz Lula mandar esquecer o que aconteceu em 64. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Alegria ter você aqui de volta. Eu estava com saudade também, tive algumas situações pessoais. Todos nós passamos por situações como essas, mas estou de volta. Estou de volta num dia que a gente está aqui preparando um conteúdo especial para vocês, porque nós teremos uma parada, afinal de contas, amanhã é sexta-feira da paixão, para quem é cristão como eu, é um dia muito importante, para quem não é um feriado e uma folga necessária. E a gente vai falar hoje justamente de um fato que deveria estar sendo lembrado neste final de semana, além, claro, do dia especial que é o Domingo de Páscoa. Porque no dia 31 de março, no Brasil, em 1964, aconteceu um terrível golpe de Estado, quando um general de Minas Gerais, o famoso general Mourão, liderou tropas que saíram de Juiz de Fora, a caminho do Rio de Janeiro, para justamente com apoio de outras alas, não somente militares, mas também da população e da Igreja, na época católica, além, claro, de parlamentares ligados a essas alas, para dar um golpe de Estado e destituir do poder quem, na época, era o Presidente da República, que era justamente João Goulart. Este fato sempre foi lembrado no decorrer de todos os anos. É um fato histórico. Quem estuda História sabe. A gente precisa lembrar do que acontece no nosso país. Porém, este ano, para a surpresa de todos nós, o fato mandou ser esquecido. E por ninguém menos que o próprio Presidente, não é isso, Rudolfo? É, é isso, né? Quer dizer, o Lula mandou cancelar todas as comemorações oficiais do governo com relação a essa efeméride, a essa data, que tem aí uma importância, Alexandre, porque, na verdade, nós temos aí uma data redonda, o que torna a coisa mais importante. São 60 anos do golpe militar de 1964, que fez o país mergulhar em mais de 20 anos de ditadura militar. Então, havia toda uma programação que vinha sendo feita já há algum tempo pelo Ministério dos Direitos Humanos para essa data. Havia, ia se inaugurar um Museu da Democracia, que era uma espécie de memorial, não vai haver mais, e outras coisas foram canceladas. A sociedade civil abraçou algumas dessas coisas, Então, vai haver, por exemplo, que talvez seja o evento mais interessante de todos, o que eles estão chamando de marcha reversa, Alexandre. Vão sair do Rio de Janeiro, os familiares do João Goulart e outras pessoas, do ex-presidente João Goulart, que foi deposto em 1964, e outras pessoas no caminho inverso, saindo do Rio de Janeiro e indo até Juiz de Fora. Enfim, mas as comemorações oficiais não acontecerão, e não haverá, por recomendação do Lula, por ordem do Lula, não haverá ninguém do governo em nenhuma desses eventos para lembrar. Não é para comemorar, é evidente, porque não há nada para se comemorar, mas para lembrar uma data. Mas aí, Alexandre, passando para um outro ponto que a gente queria falar, só para dar o gancho, isso tem a ver com essa grande polarização política que o país atravessa. Tem tudo a ver com essa polarização, e a gente vai explicar para vocês que estão indo do outro lado e nos acompanham com este imenso privilégio que temos, né, Rodolfo Lago? Afinal de contas, a sua audiência é o que nos interessa diariamente, mas o que acontece é que o Brasil está dividido. Nós vimos isso nas eleições, estamos vendo isso no decorrer do atual governo, e provavelmente veremos isso nas eleições municipais deste ano e nas eleições gerais que ocorrerão na sucessão ou não do presidente Lula. De qualquer maneira, o Brasil está dividido entre os chamados conservadores de direita e progressistas de esquerda. Assim é dividido o país hoje e também alguns lugares do mundo. Mas no Brasil o que interessa para nós é que essa divisão fez justamente o que Rodolfo Lago acabou de explicar. Com que um evento importante, de memória nacional, fosse descartado. Para quê? Para não ofender ou não milindrar o outro lado. O governo hoje precisa de apoio, de base parlamentar. Precisa de força congressual, precisa de apoio popular. Quando se faz um evento que pode parecer claramente um evento da esquerda progressista, corre-se o risco de ofender a direita conservadora. E aí perder-se votos. E a prova está justamente na pesquisa. Que o Datafolha demonstrou, não é, Rodolfo Lago? É, pois é. Vocês vejam só como isso realmente fica muito caracterizado. Por uma pesquisa que o Datafolha fez agora. Perguntando a opinião das pessoas a respeito do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. E aí é muito interessante. Porque a pesquisa mostra, por exemplo, que... Os números são entre, no caso do Congresso Nacional, bom e ótimo, chega a 22%. Já no caso do Supremo, o bom e o ótimo vai a 29%. A gente pode falar. Então o Supremo está melhor avaliado do que o Congresso Nacional. Mas é uma diferença pequena. E quando se vão para os outros números, a coisa ainda muda mais. Eu vou lhe passar para você explicar para quem está do outro lado, Rodolfo. No caso do Congresso Nacional, agora os números inteiros. Bom e ótimo, 22%. Regular, 53%. Ruim e péssimo, 23%. Já no caso do Supremo Tribunal Federal, bom e ótimo, 29%. Regular, 40%. E ruim e péssimo, 28%. Pois é. Veja então aí a polarização demonstrada nesses números. Porque aí vamos lá. Congresso, bom e ótimo, 22%. Ruim e péssimo, 23%. Ou seja, praticamente o mesmo percentual. Então a parcela da sociedade polarizada, você vê... Está representada. É. Ela é praticamente a mesma de um lado para o outro. Vamos para o Supremo, a mesma coisa. 28% de bom e ótimo. 29% de bom e ótimo. E 28%. 28% de ruim e péssimo. Ou seja, de novo, um empate. Com esse meião, esse meião acinzentado, que é o meião da sociedade brasileira, né? Que você vê 53% no caso do Congresso, 40% no caso do Supremo. Agora, esse meião, ele não entra na briga. Esse meião não entra na discussão. Então você vê como realmente as situações são polarizadas em duas casas que têm as representações dos dois lados, né? Tanto o Congresso quanto o Supremo. E como daí, quer dizer, o que acontece? Por que o Lula, então, voltando ao outro tema, resolveu não lembrar os 60 anos? Porque o Lula precisa conviver com os dois lados. Ele é presidente dos dois lados. E tem uma questão, Rodolfo, lá, que a gente precisa lembrar também para falar para quem está do outro lado. Nessa análise, é muito semelhante os números que dividem o país entre quem apoia um lado, quem apoia o outro lado e quem não apoia nenhum dos dois lados. Porque esse meião meio acinzentado é mais ou menos esse chamado um terço, que não votou em Lula e não votou em Bolsonaro, que está incomodado com os dois lados, que reclama da polarização. Ou seja, o Brasil se reflete nessa pesquisa de Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. E aí, voltando para você, como é que um presidente da República que governa um país completamente dividido, aonde até as instituições mais importantes estão colocando a representatividade da população, vai fazer algo que incomoda o outro lado? Pois é, esse aqui é o grande problema. Agora, do ponto de vista histórico, é uma coisa um bocado complicada você não lembrar, porque um país sem memória tende a repetir o que foi feito. E é até curioso, não é, Alexandre? Porque quando o presidente Lula a primeira vez falou sobre isso, ele disse, eu não estou preocupado com o 31 de março de 1964, eu estou preocupado com o 8 de janeiro de 2023. Mas não haveria o 8 de janeiro de 2023 se não tivesse havido 31 de março de 1964. Porque, claramente, as pessoas que ali depredaram as casas do Congresso na tentativa de fazer, talvez, um golpe de Estado, certamente estavam inspiradas no que aconteceu no 31 de março. Uma coisa não acontece sem a outra, né? É, o Brasil tem que ter a sua memória sempre lembrada, mas o momento é tão complicado, tão dividido e tão polarizado, que até a memória, desta vez, vai ser deixada de lado para garantir a governabilidade. Mas daqui a gente tem que terminar, Rodolfo Lago, agradecendo a audiência e desejando a todos vocês um bom feriado, no caso dos cristãos como eu, que orem, que agradeçam esse momento tão especial de renascimento do Senhor. É isso aí, uma boa Páscoa para todos, muito obrigado sempre pela audiência, embora amanhã seja feriado, se você tiver um tempinho curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. E até segunda-feira. Até segunda.